Você já nasceu próspero, não esqueça nunca disso. Eu sou Lalita e aqui nesse canal eu busco compartilhar com você uma pequena parte, uma essência do conhecimento milenar do Yoga. E meu profundo desejo é que este conhecimento promova uma verdadeira expansão na sua consciência. De modo a incentivá-lo a buscar por uma vida muito melhor, assim como eu fiz, e milhões de pessoas o fazem pelo mundo todo. Eu quero saber, você já está inscrito aqui no canal? Seria tão bom se você já fizesse logo a sua inscrição, ativasse o sininho para sempre poder estar recebendo notificações aqui sobre as novidades aqui do canal. E o que eu quero falar aqui hoje para você, gente, nossa, é uma verdade, é uma constatação tão maravilhosa, mas tão maravilhosa, e que, lamentavelmente, poucas pessoas têm domínio sobre isso. Sobre este conhecimento de que nós já nascemos prósperos. Ah, mas por que nem todas as pessoas estão prosperando? Porque muitas vezes elas desconhecem, elas simplesmente desconhecem essa capacidade que elas têm de prosperar. E por que isso acontece? Eu aqui, no meu ponto de vista, procuro sempre passar realmente o que está escrito no conhecimento de Leonardo Yoga, nas escrituras védicas. Mas aqui vai uma opinião e vai uma constatação também, acho que você vai concordar comigo, é que nem sempre a humanidade teve acesso ao conhecimento que a gente está tendo agora. Quantos e quantos conhecimentos eram trancados debaixo de sete chaves e algumas pessoas só que tinham direito, em todo o mundo, a ter acesso a esse conhecimento? Agora não. Com a internet, muita coisa se popularizou, muitas novidades, muitos ensinamentos estão proliferando por aí, inclusive até a Bhagavad Gita, o conhecimento da Bhagavad Gita, tem 50 anos que esse conhecimento pôde chegar ao maior número de pessoas no Ocidente, porque até então era uma coisa restrita, algumas pessoas. Mas não, teve alguém muito especial que encarou mesmo o desafio de trazer esse conhecimento para o Ocidente. E agora a gente está aqui tentando compartilhar isso. Um pouquinho do que eu sei, eu quero compartilhar com você, porque faz tão bem, é tão importante. E é muito importante então que a gente entenda isso, que ser próspero é uma capacidade que todos nós podemos. E que não tem essa história de ficar achando de que, se você ficar rico, você vai ficar miserável, você vai se perder diante da fortuna. nada disso, porque isso depende do seu caráter. Se o seu caráter é um caráter bom, você não vai se corromper tendo uma facilidade financeira. E se você se permite ter essa facilidade financeira na sua vida, você entenda que com isso você pode ajudar outras pessoas, você pode ser muito mais útil para a humanidade, você pode financiar obras sociais, você pode participar de obras sociais, pode fazer muito mais coisas que você faria, que você deixaria de fazer se você não tivesse condições financeiras. É muito importante que a gente entenda que ter boas condições financeiras não é nenhum demérito, é um direito que nós temos, é um direito que nós temos de ser prósperos. E uma forma maravilhosa da gente experimentar a prosperidade, da gente trabalhar essa mudança na vida da gente, essa mudança de mentalidade na vida da gente. É, gente, porque é isso mesmo. A gente, a nossa mentalidade, a nossa forma de pensar é muito influenciada pelo meio social, pelas coisas que a gente aprende, pelas coisas que pregam para a gente. A gente não nasce sabendo tudo, a gente acaba absorvendo o conhecimento de outras pessoas. E esses conhecimentos, muitas vezes, são conhecimentos equivocados, principalmente em relação à prosperidade, em relação à conquista de riquezas. Isso mesmo, conquista de riqueza não significa, necessariamente, conquista de bens materiais. Isso é importante que a gente passe a dominar esse conhecimento. Que riqueza também é você ter paz de espírito, é você ter tranquilidade, é você ter conhecimento para você transformar esse conhecimento em sabedoria e toda a sua vida se modificar em função da posse desse conhecimento que você tem. Porque nada como uma pessoa sábia, uma pessoa que sabe lidar com as adversidades da vida, e você é capaz disso. Você pode, você pode e deve ser próspero e buscar pela prosperidade. Isso mesmo, está tão fácil. Agora, as coisas estão muito mais simples aí, com tantas informações que a gente tem na internet. Se você já tem um celular, se você já tem algum acesso ao YouTube, daí, então, você já pode tirar tantas coisas importantes. E tantas informações que podem realmente te empoderar. Presta atenção no que eu estou te falando. Você pode e merece ser próspero e ser feliz. Eu acredito muito nisso e é por isso que eu compartilho isso com você. Muito obrigada pela sua atenção e Hare Krishna.